E aí Puxa mano a pancha, tira daí, isso é o quê? Isso é o quê? Esse é... É o que? É o que? É o que? Viva o futuro! Viva! Viva o futuro! Viva o Gatoso! Viva! Silêncio! Gatuzo! 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 Fogo! 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 É fogo! Essa é para molhar a placa! Vai, Madreco! Vai, Madreco! Bota a bandeira! Vem, Madreco! Vem, Madreco! Vem, Madreco! Que mais? Que mais? É... Vem, Madreco! Vem, Madreco! Aqui tem que? Fogo! Aqui tem que? Fogo! Aqui tem que? Fogo! Mais velho que não se me diga a Tuzo É que está com vocês! Mentes suas! Faz o Semento da Tuzo em Gora! Não dão nada! 2094! Juíbe, né? Café em Gapirinha! Fá caneca! 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 Rude! Abriu! Amarelinho! 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 ä, sua esposa Amarelinho! Já te deu a tua mulher! Tá aqui ela! Não, é verdade! o rosa está usando o rosa o rosa está usando o rosa o corpo não está vazio esse é o único mulato que mesmo adulto está sempre bom olha o amigo dele interno o estado aprendemos bem quem não se sente não é boa gente alegria paz e muito amores a a a a a a a O que você está fazendo? Amém!